Olá, tudo bem? Cada vez mais charmosas e bonitas as cozinhas ganharam novos espaços na casa para receber melhores convidados e permitir que os anfitriões não fiquem apenas dentro de casa. Elas foram parar nas arandas e até mesmo nos quintais. Cozinhas externas estão cada vez caindo no gosto popular e ficando cada dia mais bonita. E se você gosta de receber a família e amigos, esse espaço torna-se um fundo ideal para momentos de lazer e também descontração. E caso você queira ter mais privacidade, é só construir na parte de trás do seu quintal. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Espero que você tire pelo menos uma dessas ideias para ser como modelo na hora de construir o seu projeto aí na sua casa. E claro, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha e também se inscrever aqui no canal caso você ainda não for inscrito. E também aperte o sininho de notificações, assim você não vai perder nenhuma ideia todas as vezes que chegar vídeos novos aqui no canal. Eu já vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!